Olá meus amigos, minhas amigas do LSE Concursos, estou aqui para apresentar o nosso super aulão de véspera, um aulão que nós planejamos, que nós organizamos, especialmente para os alunos do LSE Concursos. O professor já olhou o material, acredito que esse aulão de véspera aqui vai fazer a diferença no dia da sua aprovação. Tá certo? Galera, meus amigos, minhas amigas, antes de a gente iniciar esse aulão, eu quero agradecer a participação de todos os nossos professores parceiros, o professor Damasceno de Matemática, o professor Vinícius de Português, o professor Pedro Silas de Direito Constitucional, o professor Cato de Informática, o professor Marciano Xavier, crack do nosso time de legislação do MPU, e todos os nossos colaboradores aqui do site, o pessoal da edição, o Filipinho, o Rodolfo, o pessoal do atendimento, Larissa, Nádia, o Paulix, lá na nossa parte de comunicação visual. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores, parceiros, que fizemos esse super curso online do Ministério Público da União. Olha, vou bater uma réu para vocês, gente. Esse curso online do LSE Concursos é o melhor curso online para o Ministério Público da União. Eu tenho certeza disso. Crack de professores, projeto pedagógico, foi maravilhoso. Quero desejar para vocês uma grande prova, tá? Então, por isso, a gente está fazendo esse grande aulão de véspera. Então, a gente vai falar o aulão de véspera para vocês. A gente aqui está usando o formato de televisão. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a abertura. Essa abertura é muito importante. O professor vai passar técnicas de resolução de provas. Técnicas de resolução de provas. Estou montando para vocês aqui a estratégia como você deve se portar no dia da prova. E logo depois, a gente começa com os professores. O primeiro professor que vai passar suas dicas aqui é o professor de informática, professor Cato Júnior. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos rapidamente aí, porque hoje é longa a nossa aula, aulão de véspera. E outra coisa, quero bater a real para vocês. Esse aulão de véspera, você está proibido de assistir uma vez. Você tem que assistir esse aulão de véspera no mínimo três vezes. Tá certo? O professor passou um assunto, você está um pouco confuso no assunto, não fixou o conteúdo, vai lá no material de apoio, assista a aula, veja o material de apoio, assista o vídeo de aula, quantas vezes você quiser. Mas você tem que tirar todas as suas... Tudo que passar aqui, todos os conteúdos que foram ministrados, você tem que colocar na cabeça que são conteúdos selecionados e são potenciais questões de prova, né? Então, está aqui para vocês a prova dia 19 do 5. Nós estamos efetuando essa gravação agora dia 3 de maio. Eu quero ver se a gente coloca essa gravação para vocês no dia 5 do 5, tá? No dia 5 do 5, para deixar para a galera aí com antecedência para poder assistir três, quatro vezes o aulão de véspera. Data da prova, 19, aqui nosso full banner. O projeto pedagógico nosso começou no dia 1º de abril. Isso aqui é um motivo de muito orgulho para nós aqui do LSE Concurso, né? Então, é o seguinte, gente. Atenção. Eu costumo passar para vocês sempre uma experiência que eu tive como concurseiro. Data vez, uma certa vez, aliás, o professor foi fazer um concurso público, o concurso era para o Tribunal de Contas da União, TCU. TCU, Banca do CESP, um ano, não estou lembrado. Cara, estudei oito, nove horas por dia durante seis meses. E mesmo assim, eu não sabia duas matérias que eu não tinha estudado, que era Contabilidade de Custos e Economia. Tá, professor, foi tranquilo, né? Mas esse meu concurso não era esse foco, era outro foco, mas eu fui fazer o concurso do TCU até como um treino. Cheguei lá, claro que eu queria passar muito, né? Fui fazer a prova, tá? Cheguei lá na prova da Banca do CESP, como eu sei um pouquinho de todas as matérias, tá certo? Cheguei lá na prova, cheguei lá na prova de Economia. Olhei aquela prova lá e falei assim, pô, isso aqui eu sei, cara. E eu marquei. Moral da história, uma errada anulava uma certa. Perdi 17 pontos negativos. Com esses 17 pontos aí, gente, negativos, se eu tivesse deixado em branco, eu tinha passado nesse concurso. Então, primeira coisa pra vocês, esse concurso tem a seguinte regra, uma errada anula uma certa. Então, por orientação minha pessoal, digo pra vocês, pra vocês só marcar naquelas que você souberem, que é aquela que você tem certeza, porque isso, o CESP não gosta desse negócio de chute. Caso o edital do MPO fosse igual do de 2010, onde cada errada você perde meio ponto, aí há possibilidade de você fazer um chute. Mas nessa prova você não tem que fazer, não pode fazer um chute. Outra experiência minha de concurso público. Esse sim, doeu no coração, cara. Então, eu fiz esse concurso do TCU, como treino, tá certo? Mas eu queria mesmo, era um concurso que era de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado. cara, esse estudei 100%, 100%, estava todo o conteúdo na minha cabeça, eu estava preparado, estava confiante, sabia. Cheguei pra fazer a prova, meu filho. Cheguei lá, falei, vou pular português, que português sempre demora um pouquinho mais, e a primeira prova era de contabilidade. Comecei a fazer a prova de contabilidade, olha só. cada resposta eram cinco casas depois da vírgula. O professor fez o seguinte, o professor fez o seguinte. Eu achava a resposta, marcava. Ia pra outra questão, enorme a questão, marcava. Foram quatro, cinco, assim, sabia todas. Quando eu olhei no relógio, já tinham passado duas horas e quarenta minutos, eram cinco horas de prova. Ferrou. Sem questões, eu tinha feito somente cinco, já tinha passado metade do tempo e ainda tinha que preencher o gabarito. E aí, ferrou. Ferrou, gente. Ferrou mesmo. O que o professor fez? A partir desse momento, todas as questões um pouquinho maiores, eu pulava. Ia pras outras. Conclusão. Eu não passei. Eu fiquei por duas questões pra segunda fase. E quando eu peguei essa prova, eu corrigi em casa. Preste atenção que eu vou falar pra vocês. Preste muita atenção. Papo reto. Das cem questões da prova, eu sabia noventa e seis questões. O primeiro colocado acertou setenta e duas questões. Setenta e duas questões. Eu fiz sessenta e seis questões. Sessenta e seis pontos. Ou seja, o que falhou pra mim foi estratégia de prova. Então, isso, primeira coisa, personal coach, eu quero passar pro aluno estratégia de resolução da prova. Você tem que conhecer as suas regras. Gente, você tá fazendo concurso, você tem que ir preparado. Tá? Então, é o seguinte. Essa prova de vocês, você tem cinquenta minutos de conhecimentos básicos, cinquenta itens de conhecimentos básicos e você tem setenta itens de conhecimentos específicos. No total, você tem, então, vamos chamar cada item de uma questão. Você tem cento e vinte questões. No edital, diz o seguinte. A prova de técnico terá duração, preste atenção, de três horas e trinta minutos. Então, você tem três horas e trinta minutos para quê? Para fazer cento e vinte itens. Não é isso? Vamos aqui. Quero construir um pensamento com vocês. Três horas e trinta minutos. Vamos transformar isso em minutos somente. Então, no total, é duzentos e dez minutos de tempo disponível. A estrutura da avaliação, cento e vinte itens. Então, agora eu vou propor pra vocês uma forma de organização desses itens aqui. Vamos supor o seguinte. Vinte e cinco minutos pro aluno preencher o caderno de questões. Se você tem três horas e trinta minutos, você dedica vinte e cinco minutos para o caderno de questões, então você tem, para fazer cento e vinte questões de prova, três horas e três minutos. Professor, o tempo tá bom ou tá ruim? O tempo tá no limite, cara. O tempo aqui está no limite. Se você ficar perdendo muito tempo em uma determinada questão, vai faltar tempo para fazer o final. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Modelo mental para fazer a prova. Essa história de você, tá? Essa história de você. Ah, você tá fazendo uma questão. E da questão você fala o seguinte. Eu vou passar pra frente que depois eu volto na questão. Não faça isso. Porque normalmente não sobra tempo. Depois dessa questão tem outra, outra, outra. Então, você encarou a questão, você já vai ter que perguntar pra você mesmo. Ó, eu posso com ela ou não posso. Se você pode, você já marca. Senão, você vai deixando em branco, tá certo? Então, tira da sua cabeça. Se você tá ali, essa aqui tem condições de fazer. Então, você concentra e faça a questão, tá? Ou seja, você tem cento e oitenta e cinco minutos para cento e vinte itens. Você tem que se colometrar, gente. Preste atenção nisso. Então, você tem, em média, um minuto e trinta segundos por questão. Por questão. Na prova de vocês, vocês vão ter uma prova, uma prova de raciocínio lógico. Cara, tem questão de raciocínio lógico. O professor demora nove, dez minutos. Então, você tem que colocar e tem que ter isso na cabeça para fazer a prova. Chama atenção que a prova de matemática costuma, o aluno perder muito tempo com a prova de matemática. Mais de um minuto e trinta. Então, você vai ter que compensar. Então, vá com esse número na cabeça. Cada questão de prova, um minuto e trinta segundos. Isso aqui chama-se estratégia do concurseiro, né? E depois você tem aí vinte e cinco minutos para preencher o gabarito. Gente, é incrível. Em quatorze anos de concurseiro profissional, todos os concursos que a gente trabalha, cursos, sempre tem um cara que marca o gabarito errado. Eu já fiz isso, tenho certeza disso. Então, chamo atenção para vocês. É bom deixar vinte e cinco minutos para você preencher o gabarito. Cento e vinte itens. É itens para caramba. Preencha com calma. Muita atenção que você vai ser feliz na prova. Bacana. Então, a estratégia de vocês é essa aqui. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, gente. Olha só. Duas dicas importantes. Primeiro, evitar chutar, porque o chute pode te causar um prejuízo. Uma errada anula uma certa. Aulão de véspera, estratégia de prova. Um minuto e trinta segundos por questão. Administrar seu tempo. Tente administrar seu tempo na prova. Bacana. Esse aulão de véspera, nós teremos o seguinte. Nós teremos aqui, ó, legislação aplicada do MPU, informática com o professor Cato, constitucional Pedro Silas, administrativo, materiais e gestão de pessoas, arquivologia, administração geral e pública com o professor Luiz Antônio. Tá certo? Vamos começar aqui o nosso aulão. Como é que vai trabalhar agora? Agora a gente vai trabalhar aí cada assunto daquele ali. A gente vai ser um bloco diferente que nós vamos... O professor vai chegar e vai dar as dicas dele. Vários formatos diferenciados. Vamos chamar aqui o nosso primeiro professor. A produção, prepara aí o professor Cato Júnior, por gentileza. Professor Cato Júnior, chama ele aí para nós aí. Ok, está chegando aqui no recinto aqui, o professor Cato Júnior. Então o que vai acontecer? Cada professor agora, o professor vai passar suas dicas para vocês. E nós teremos essas aulas aqui, ó. Todas essas dicas aqui, um super aulão, aulão especial. Nós nunca fizemos um aulão desse formato. Ah, eu quero fazer duas justificativas aqui. Por que o professor de português não está aqui? Porque o professor de português está na boa, gente. Ele está lá em Paris hoje. Ele foi participar de um congresso, ele já participou do congresso, já emendou com as férias dele, vai fazer um tour na Europa lá. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo lá, o professor Vinícius, que faça uma excelente viagem, e o professor de matemática, nós não conseguimos mobilizar para fazer aqui o aluno de viagem. Mas vai cá, professor Cato, entra aqui, vamos conversar aqui, cara. Beleza, professor? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor.